Oi, oi meus amores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Hoje nós vamos estar fazendo, gente, esse vestidinho que tá a coisa mais linda que você vai estar vendo hoje. Mas antes de eu entrar em detalhes aqui sobre a nossa peça, eu quero te convidar aí a se inscrever no canal. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho, tá, das notificações. Assim, sempre que tiver conteúdo novo, seja de pintura ou de crochê, o YouTube vai estar enviando, tá, notificaçãozinha pra você. Deixa aí o seu like, seu comentário, porque ajuda muito no crescimento do canal e me incentiva, né, a estar trazendo mais conteúdos pra vocês. Hoje nós vamos estar fazendo, gente, esse vestidinho que é a coisa mais fofa, gente. Olha o luxo que ficou para as amantes aí de cozinha preta e branca, né, olha que perfeição, gente. Olha o luxo. Nós já temos o passo a passo aqui da saia, tá? É o modelinho aí da Marlady, gente, ficou a coisa, olha o luxo dessa saia. Perfeito demais, gente. Aqui eu fiz branco, cinza e preto com brilho, ficou maravilhoso. Fiz toda a volta aqui do meu pano, ó, com preto com brilho, como se fosse dando continuidade aqui ao barradinho da saia, ó. Ficou bem bonitinho. E na nossa aulinha, nós vamos estar fazendo o corpinho do vestido, tá? Pra isso, você precisa da sua saia pronta. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link da saia, tá? Do passo a passo da saia, modelinho de Marlady. Vou estar deixando também o link dessa boneca, tá? Só que no passo a passo aqui do canal, ela está com o cabelo mais castanho, tá? Olhinhos azuis. E aqui eu pintei ela assim com o cabelinho preto, que ficou, gente, perfeita nesse vestidinho, olha só. Tá? Então você faz aí a sua saia e vem fazer o corpinho. O corpinho aqui também foi aí da nossa amiga Marlady, tá? Que Deus em Cristo te abençoe mais uma vez por essa perfeição, gente. Eu tô apaixonada nesse pano, olha. Diz aí nos comentários o que você achou. Então vamos lá? Não esqueça de conferir a descrição do vídeo, tá? Tenha todos uma ótima aula e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Olha só, para a nossa videoaula nós vamos estar utilizando aqui a agulha 1.75, cortadorzinho. E se o seu modelo de vestidinho é a corinha de polipropileno, a gente vai estar fazendo uso de um isqueiro pra fazer o arremate dos fios. As cores que eu vou estar utilizando aqui é branco, o cinza e o preto com brilho. Renata, é cor escura, mas os detalhes são mínimos, tá? Do vestidinho que a gente vai estar usando o cinza e o preto. Eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar, tá? Branco, cinza e o preto com brilho. A tex é 288, 100% polipropileno, tá? Mas você pode sim estar fazendo com a sua linha de algodão, tá? Por exemplo, aí a Anne. E nós vamos precisar da nossa saia, tá? Nossa sainha aqui pronta, ó. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do passo a passo dessa saia. É um modelinho da Marleide e ela fez agora o corpinho do vestidinho que nós vamos estar fazendo aqui. Tá? Então, tu faz a sua saia, olha que linda. Branca, cinza e preta com brilho. Os detalhes são mínimos com as cores escuras, olha, dá pra acompanhar bonitinho, tá? Minha saia aqui já está pronta e tu faz a sua pra gente estar fazendo o corpinho. Vou começar aqui o meu corpinho, ó, com a nossa linha branca. Ó, com a minha linha branca, o meu cos aqui tem 15 pontos altos, tá? 15 pontos altos. Eu vou vir, ó, nessa parte da frente. Vou vir cá no cantinho, ó, eu vou prender aqui o meu fio com um nozinho. Ó, prendi aqui. Vou subir três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Um, duas... E três, laçada na agulha. E como eu tenho aqui 15 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou continuar aqui com os meus 15 pontos altos, ó. Para cada pontinho, um ponto alto. Gente, está ventando bastante. E como está muito quente, é um vento quente. Era para ser bom, né? Já que está ventando bastante, mas o vento, gente, está muito quente. A sensação térmica hoje aqui está de 40, já chegamos a 41 graus, né? Mas Deus está nos dando um escape. Eu estou com a minha caixa d'água aqui, que eu estou pronta para pular dentro dela. Ó, fiz aqui os meus 15 pontos altos, tá? A largura do cos da minha saia. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas, que é o meu primeiro ponto, viro. Nesse primeiro ponto, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Eu vou ficar com um aumento aqui no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto, no último ponto. Então, a gente tinha 15 pontos altos. Nessa minha segunda carreira, eu vou ter um total de 17 pontos altos. Nossa segunda carreira, 17 pontos altos. Fiz um aumento no primeiro ponto, eu vou fazer também um aumento aqui no meu último ponto. Gente, esse vestido ficou muito lindo, tá? Muito, muito lindo ele nessas tonalidades. E você pode estar fazendo na tonalidade do passo a passo da saia, tá? Que foi na tonalidade branco, amarelo, bebê e rosa, bebê. Ficou bem bonito, bem delicado. Ele, qualquer tonalidade que você usar, o da Marlady também ficou muito lindo. No meu último ponto aqui, ó, eu faço dois pontos. Agora, aqui na nossa segunda carreira, a gente finalizou 17 pontos altos. Eu vou trabalhar mais três carreiras, tá? De 17 pontos altos, que vai dar ponto sobre ponto. Ó, uma, duas, três correntinhas, vira. E agora, eu venho para o próximo ponto, ó. A gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Vamos ficar aqui com mais três carreiras de 17 pontos. Totalizando aqui, no corpinho do vestido, a gente vai ter o total de cinco carreiras, tá? Na primeira eu fiz com 15 pontos. Na segunda eu fiz o nosso aumento no primeiro e no último ponto. E agora, três de ponto alto sobre ponto alto. Essas cinco carreiras aqui, você vai usar como base aí o corpinho da sua boneca. Por exemplo, eu vou finalizar aqui para eu mostrar para vocês em qual bonequinha que eu vou estar utilizando. Eu trouxe o papel, melhor do que o pano, que na verdade o pano eu ainda vou pintar. Mas, ó, na introdução ele já está pintado. Aí, vocês já viram, né, que fica muito, muito lindo. Ó, siguei aqui no meu último ponto, ó. Faço um ponto alto. Ó, temos aqui três. Você vai pegar o corpinho da sua boneca, seja ele o risco ou o pano pintado, tá? Você vai colocar aqui na cinturinha dela. Essa daqui é a parte da cintura, tá? Meu pano está meio amareladinho aqui. Ó, uma, duas, três. Vou fazer mais duas, vai ficar um tamanho bom. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tá? No corpinho dela. Isso aqui é o que vai definir o tamanho do corpinho da sua boneca. Se a sua boneca tem essa parte aqui maior, aí tu pode fazer seis carreiras, sete. Ou pode até diminuir, se tiver um pedacinho aqui, o corpinho aqui, ó, menor. Você pode fazer com quatro, com três, tá? Ó, o cos da minha saia, bem aqui. A divisa, ó, do cos com o corpinho está bem na cintura dela. Ó, posicionei. Então, vou fazer mais duas carreiras que vai dar um total de cinco. Renata, a minha boneca, ela tem um corpinho mais largo. Quando chegar aqui em cima, vai ficar estreito. Você pode aumentar, tá? Eu fiz aqui, ó, quinze pontos altos. Na segunda carreira, eu aumentei um ponto no primeiro, um ponto no segundo, fiquei com dezessete. Se você quer mais largo, você pode aumentar. Faz mais aqui, ó, na terceira carreira, um ponto no primeiro, um ponto no último. Você vai ficar com dezessete, dezoito, dezenove pontos. E continua o restante com dezenove, tá? Essa questão de aumento aqui no corpinho, gente, você pode fazer, tá? Tanto aumentar como diminuir, que não vai alterar na golinha do seu vestido, tá? Então, eu vou fazer aqui mais duas carreiras de dezessete pontos altos. De ponto alto sobre ponto alto. Sobe as três correntinhas, vira, vem para o próximo ponto, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Olha só, finalizei aqui o corpinho do meu vestidinho. E ficou assim, bem simples. Aqui faço uma correntinha, puxo e corto meu fio. Ó. Como a minha golinha eu vou estar colando aqui em cima, eu já posso arrematar essa ponta aqui. Ela pode ser colada, pode ser costurada também, tá? Aí fica a seu critério. Se quiser costurar, se quiser colar. A Marlady fez o dela costurando. E como eu vou estar costurando na máquina, eu vou colar, porque a costura da máquina vai segurar e vai prender ela melhor aqui no corpinho. Ó. O corpinho pronto. E agora vamos fazer a golinha. Pra fazer a minha golinha, vou pegar aqui o cinza e vou fazer vinte e três correntinhas. Ó, tomei a laçadinha e faço vinte e três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ó, fiz vinte e três correntinhas, dou a laçadinha na agulha e vou contar uma, duas, três, quatro. Na minha quarta correntinha, tá? Vou fazer um ponto alto. Assim, a gente ficou com dois pontos altos na mesma correntinha. Um ponto é formado aqui, ó, por três correntinhas e um ponto alto. Laçada na agulha, veio na próxima, dois pontos altos. Um, dois. Na próxima, dois pontos altos. Um e dois. E na próxima, dois pontos altos. Um, dois. Cinco pontos altos, um pra cada ponto. Um pra cada correntinha. Um, dois, três. Três, quatro, cinco. Dois pontos altos na próxima. Um, dois. Dois pontos altos na próxima. Um, dois. E eu vou fazer aqui cinco pontos altos, um pra cada correntinha. Um, dois, três, quatro e cinco. Fiz aqui cinco pontos altos, ó. Sobrou quatro correntinhas e neles a gente vai trabalhar dois pontos altos pra cada correntinha. Um, dois. Na próxima, um. Dois. Na próxima, um. Dois. Dois. E aí, ela fez as vinte e três correntinhas e voltou, como eu fiz aqui, dois pontos, né? Ó. Aí, ela trabalhou pra cada correntinha dessa, dois pontos altos. E por cinco, apenas um ponto alto. Aqui, eu trabalhei por dez, tá? Fiz aqui, ó. Desse lado, cinco. Aí, aqui no meio, dois. Aí, aqui, cinco. Ela distribuiu certinho, assim, dois pontos pra cada correntinha e espalhou aqui, tá? Um ponto em uma correntinha. Não sei se vocês me entenderam, tá? Mas, ela trabalhou as vinte e três correntinhas e voltou dois pontos pra cada correntinha. E por cinco correntinhas, ela trabalhou apenas um ponto, tá? Aqui no meio, eu trabalhei diferente. Fiz aqui, ó. Por quatro correntinhas, dois pontos altos. Aí, depois, eu trabalhei, ó, cinco por uma correntinha, ó. Em cada correntinha, um ponto. Depois, trabalhei por duas, dois pontos. Depois, por cinco, um ponto. E finalizei aqui com quatro, com dois pontos. Faço aqui uma correntinha, puxo e corto, tá? Vou vir trabalhar agora com o meu fio preto, com brilho. Com o fio preto, gente, bem simples também aqui, ó. Vou prender no meu primeiro ponto. Aqui, que é formado por três correntinhas. Vou prender aqui com o nozinho. Ó. Eu vou subir aqui, três correntinhas. Depois, eu escondo essa ponta. Ó. Uma, duas, três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vou fazer mais três correntinhas, porque vamos fazer um picô, tá? Aí, eu venho na terceira correntinha, que é do meu ponto alto. Vou entrar e vou fazer um ponto baixo, formando ponto picô. Laçada na agulha, pula um ponto de base e no próximo, um ponto alto. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pegar aqui as duas laçadinhas do ponto, pra fazer um ponto baixo, formando o meu ponto picô. Laçada na agulha, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pega aqui as duas laçadinhas do ponto, faça um ponto baixo, formando o ponto picô. Se a tua agulha aqui, ó, tiver um total de número ímpar, vai dar certo, tá? Então, você pode fazer aí o seu, se for fazer maior, se for fazer menor, só precisa dar ímpar, tá? Só precisa dar ímpar pra dar certo aqui, ó, porque a gente faz um ponto, faz o picôzinho, ó, formando um ponto baixo aqui. Pula um ponto de base e repete. Um ponto. Faço aqui minhas três correntinhas. Pega aqui as duas laçadinhas do ponto, ó. Faço um ponto baixo, formando o meu ponto picô. E assim a gente vai até chegar no final da carreira. Bem simples. E fica uma delicadeza sem tamanho, gente. Muito bonito. Ó. Então, vou fazer o meu aqui até chegar no final. Vou mostrar pra vocês o finalzinho. Olha só, cheguei aqui no final, tá? Cheguei aqui no final. Vou repetir. Fiz aqui no início, ó, quatro, por quatro correntinhas eu fiz dois pontos altos. Tá? No cinza. Aí eu trabalhei cinco pontos altos sozinhos. Aqui no meio eu trabalhei, ó, dois pontos altos por duas vezes, ó. Na correntinha. Numa correntinha, dois. Na outra correntinha, dois. Depois, cinco pontos altos sozinhos. Depois aqui, ó. Quatro correntinhas, dois pontos altos juntos, tá? Tem um total aqui de oito pontos. Então, eu tenho aqui oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e oito e nove e trinta. Tá? Trinta. Deu o número par. Tá? Tem que dar número ímpar. Então, em qualquer lugar desses aqui, você pode colocar mais um ponto. Como o meu aqui deu par, quando chegou aqui no meio, ó, eu não pulei um ponto. Tá vendo? Não pulei um ponto. Aí, ficou assim. Tá? Faça o seu aí dar número ímpar. Em qualquer um desses lugares, você coloca. Pode fazer como a Marlady fez também, tá? A Marlady, ela fez. Pra cada correntinha, dois pontos. E por cinco correntinhas, ela colocou apenas um ponto. Tá? Fica bonitinho também. O meu, eu quis fazer mais assim, porque o meu fio preto, ele é mais largo, mais grosso. Tá? Aí, ia ficar excesso de ponto, não ia ficar abertinho assim. Gente, olha que lindo. Olha que coisinha mais... Gente, ficou muito lindo. Aqui, finalizei, fiz o meu ponto alto, faço uma correntinha, puxo e corto o meu fio. Bem simples. Só não sei se eu vou conseguir colar agora, estranho aqui, aqui fora, por causa desse vento, né? Que tá ventando bastante. Como vocês podem ver aí, que o barulho deve estar até horrível, né? No som, a qualidade do som fica horrível. Mas eu vou tentar. Arremata todas essas pontinhas, ó. Puxa pra trás, corta o excesso, queima. Ó. Vou bater mais uma aqui. Olha, gente, que graça. Agora, tu vai pegar, vai posicionar aqui bonitinho, certinho, tá? Certinho aqui, ó. E você vai costurar isso aqui ou colar, tá? Eu vou dar uns pinguinhos de cola, porque como eu disse, eu costuro meus vestidos na máquina. Então, na hora que eu for vir com a costura aqui, ó, vai prender ele firme aqui. Então, eu vou dar só uns pinguinhos de cola, só pra mostrar pra vocês como que fica esse vestido lindo, maravilhoso aqui. Posiciona aqui bonitinho, ó. Pra não ficar torto. Aí, tu pega uma vela, tá? Pra facilitar. Nem fiz questão de pegar a vela, porque eu sei que não vai parar acesa. Ó, com o próprio fio, faço aqui minha colinha. Vem cá, ó. Aperto, seguro e aperto, ó. Já prendi esse lado. Vou prender o outro. Olha que graça, gente. Vou dar um pinguinho aqui no meio também. Então, vou virar aqui. Pra facilitar. Eu vou aquecendo no foguinho azul do isqueiro, tá? Porque se for no amarelo, a minha colinha vai ficar preta. Fica feio. E tem que cuidar, porque ela pega fogo, tá? Não vai tacar fogo no seu trabalho aí. E, ó, tá coladinha aqui. Tenho certeza que não vai soltar, porque essa cola... Essa eu garanto, gente, que não solta. E olha que graça que ficou, gente, nosso vestidinho. Olha que coisa mais linda. Vou fazer um detalhezinho aqui, que eu nem ia fazer, mas o da Marlete ficou tão bonitinho que eu vou fazer também. Dou aqui minha laçadinha. E vou vir caminhando aqui, ó, entre a saia, né? E o... E o corpinho. Vou trabalhar com pontos baixíssimos. Vou caminhar com pontos baixíssimos. Não vou apertar muito, porque a cinturinha já tá um tamanho bom. Mas se você tá fazendo e depois perceber que a cintura ficou muito larga na sua boneca... Aí tu faz esse caminhadinho aqui, ó, com pontos baixíssimos bem apertadinho. Que ela vai afinar a cintura do seu vestido. Que às vezes a gente faz, né? E acaba ficando meio quadrada essa região aqui. É uma dica, né? Ó, cheguei aqui no último, fiz uma correntinha, puxei, cortei aqui. E vamos esconder essa pontinha cá pra trás. Ai, que graça. E está pronto, meus amores. Esse vestidinho que ficou a coisa mais linda. Olha isso aqui, corpinho, gente. A saia a gente já tem, né? O passo a passo no canal. E o link vai estar na descrição do vídeo. Mas ele ficou muito, muito charmosinho, gente. Muito charmosinho. Olha só, na bonequinha. Tirar aqui pra vocês verem. Ó, minha bonequinha. Olha. Aí você vai posicionar aqui bonitinho, ó, no ombrinho dela, tá? Ó, bem bonitinha. Você posiciona aqui, ó. Pra costurar, tá? Posiciona a golinha e o corpinho. Gente, olha que graça. Ficou muito, muito bonitinha. Uma gracinha que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho das notificações, tá? Deixa aí o seu like, seu comentário. Agradeço mais uma vez a Marleide. Ficou muito bonitinho. Ficou uma graça, gente. Marleide arrasou. Tanto na saia como no vestidinho inteiro, né? Que Deus abençoe sempre. E até a próxima. Tchau. Tchau.